Em Araçuaí, o corpo de Weglinton Gonçalves Santana, você pode até corrigir a pronúncia para mim, Fantônio, de 21 anos, foi encontrado com sinais de violência. O rapaz estava desaparecido e, segundo a polícia, a motivação pode estar relacionada ao tráfico de drogas. Um moço tão novo, né, Fantônio? Ele é comércio, 21 anos, 21 anos. E o corpo dele foi encontrado, já em adiantado estado de decomposição, próximo no Morro do Barro, na periferia de Araçuaí, próximo às torres de transmissão do sinal de TV, em adiantado estado de decomposição, com sinais de violência. E os familiares aí contaram à polícia que esse cidadão era dependente químico, que ele teve um agravamento da situação dele por conta do falecimento do pai dele. E aí ele se enveredou no mundo das drogas e tinha uma dívida, que inclusive havia sido paga, segundo os familiares, no dia em que ele desapareceu. A informação é de que ele foi visto quando entrou em um carro e nunca mais foi visto. A polícia fez as buscas e aí fica aquela questão, Nicomédias. Se ele tinha uma dívida e foi paga essa dívida, por que tirar a vida dele? Outra coisa, Nicomédias, que a gente sempre questiona, a dívida, dívida do tráfico de drogas. Espera aí, mas quanto, qual era a dívida? Era um milhão de reais, dez milhões de reais? Não, às vezes, Nicomédias, cinquenta, cem reais. Não que o valor de cinquenta ou cem ou um milhão ou dez milhões justifique a morte da pessoa. Mas pensa bem, a falta de critério, a falta de humanidade do traficante, do criminoso, tirar a vida da pessoa por conta de uma dívida. E outra coisa, segundo informações da família, tinha sido paga. Esse cidadão estava à espera de uma vaga numa clínica de recuperação. Então, era uma pessoa que tinha a possibilidade de ser recuperada, 21 anos. Ia começar, estava no início da sua vida produtiva e aí perde por conta do tráfico de drogas. Então, a gente aproveita aqui nossas condolências, o nosso conforto à família, que agora quer saber quem são os responsáveis por esse crime. Pode ter certeza, o delegado Ciro Roldão, com a equipe dele, juntamente com o pessoal da Polícia Militar, lá com o Major Kleber, vai buscar os responsáveis por esse crime, para que eles entendam que não pode acontecer uma situação dessa. Então, vamos aguardar. E fica também a mensagem do Nicomédo para que as pessoas larguem as drogas. Não se... não mexam com isso. Vamos procurar uma outra forma, uma outra questão, outro estilo de vida, porque, infelizmente, às vezes, tem pessoas inescrupulosas que não respeitam a lei, Nicomédo. É, existem pessoas que não respeitam a lei e a gente sabe que esse mundo da droga sustenta um organismo é quase que paralelo, né, nessa estrutura desse nosso país, né, infelizmente. Então, seus conselhos são bem-vindos, Fantônio. A gente reforça aqui, endossa, né, os sentimentos de pesados aos familiares, porque perder ninguém, né, a gente não quer perder ninguém. Mas tem um detalhe, Fantônio, eu já participei de um processo criminal que a pessoa matou o outro por causa de 12 reais de dívida de drogas, 12 reais. E aí eu tive a curiosidade de perguntar por que executar alguém por causa de 12 reais. E a resposta que eu ouvi dessa pessoa, a gente estava na defesa, ele disse assim, não foi por causa de 12 reais, não, doutor? É, foi por causa do desaforo. Ele é forgado, tirado, né, não sei o quê. Então, é o valor da vida, Fantônio. Não é o 12 reais, sabe, ou 50, ou 100, ou um milhão, porque a família muitas vezes junta dinheiro, vai lá e quita a dívida quando a pessoa quer sair, né, quita pra não ter nenhum problema. Mas é o métier, né, a forma, é a prática desse tipo de vida, é pagar com a própria vida. É uma maneira de mostrar que eles comandam, que eles mandam e que eles fazem justiça própria, infelizmente. Mas a polícia está aí pra tentar combater, né, essa quantidade de droga que tem na nossa região. Pelo amor de Deus, Cruz Credo. Obrigado, Fantônio e Peçu. Valeu, garoto!